Salve, salve galera, beleza com vocês? Peregrino Games de volta com mais um vídeo, beleza? E hoje trazendo para vocês o BRBus, eu já tinha esse jogo no celular, porque eu tinha pego de um vídeo o download, já faz um tempo, e ele tinha muitos bugs, tinha muitos problemas com o frame, e saiu várias atualizações das betas, e ele foi se aprimorando, e uma delas foi a melhora de taxa de frames. O gráfico também mudou um pouco, algumas coisas na oficina também mudaram, e trouxe para vocês aqui porque está em desenvolvimento ainda, claro, mas está evoluindo, está ficando muito show, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o ônibus que a gente controla nesse começo dessa beta, um ônibus muito da hora, show de bola, esse ônibus é BRBus, muito legal, achei muito zica. Daí você muda a câmera, tem essa câmera também, essa já não dá para mudar, beleza, aí tem essa câmera interna, cara, que achei top demais, e olha só que legal, as luzes, tem tanto a luz da cabine quanto a luz dos passageiros, E aí você pode estar ligando elas, ou você pode estar apagando elas, ou pode estar acendendo elas, né, isso aqui eu não sei direito o que é, eu acho que é na frente, né, vamos ver aqui. Bom, é, ainda não dá para ter certeza do que é, deixa eu arrastar um pouquinho aqui, isso, aí aqui é o retrovisor da direita, e aqui é o retrovisor da esquerda, certo galera? Ah, aí se você colocar na câmera de fora, e aqui, e abrir a porta, ele abre a porta aqui, show de bola, né galera, muito top, fecha de novo, né, Aí, de novo, aqui dá para ver melhor a câmera, né, da cabine, aí aqui você acende ou apaga as luzes da cabine, beleza galera? Né, sistema de ABS, faróis, né, para deixar, ficar muito show mesmo galera, aí é o seguinte, vamos entrar de novo aqui, vamos ficar nessa câmera mesmo, escuta o barulho do motor ligando. Top, né, chave demais galera, muito chave, mas eu vou aumentar aqui, que eu acho que não foi todo mundo que escutou, né, vamos desligar de novo aqui, vamos ligar de novo. Nossa, chave demais, né galera, muito chave. Aí, ó, posso estar mostrando para vocês aqui, ó, sistema de ABS, acho que não acende as coisas aqui. Bom, enfim galera, tá em desenvolvimento claro ainda, porém, tá ficando muito da hora. Vamos dar um rolê aqui então, né, mostrar para vocês como tá ficando já. Aqui eu posso estar mostrando para vocês, entrando na oficina, né. Vamos entrar. Beleza, vamos mudar a câmera aqui, né, tá, tranquilo. Conseguimos mudar a câmera, peraí, vamos ver, opa, aí, epa. Beleza, conseguimos mudar a câmera aqui, opa, aí, aí. Bugado aqui, beleza. É, deixa eu mudar de novo aqui essa parte, certo. Aí aqui, galera, tem um sistema de pintura, né, já, e você pode estar adicionando aí umas skins, cara, que ficou muito show, tem algumas skins bem bacanas, né. Tem algumas cores aqui que você pode estar comprando, eu não consigo comprar nada porque ainda não tenho dinheiro, né. Eu não tive tempo ainda de recolher uma certa quantia em dinheiro para estar colocando skins, mas, cara, muito da hora, olha só. Você pode estar olhando aqui, ó, tem skins da Gontijo, tem skins da, aqui, da São Geraldo, das Olimpíadas, cara, de 2016. Da Unisul, da Salutaris, da Rota, da Real Alagoas, Progresso, Princesa de Agreste, cara, muito da hora esses negócios aqui. Novo Horizonte, conhece Novo Horizonte, Caissara também, muito boa, Jardinense, cara, Guanabara, o Expresso Brasileiro, cara, que é muito top, show de bola, Águia Branca, mano. A Mil e Um, Gontijo também, é, Gontijo 2, né, Guanabara 2, Águia Branca 2. Por enquanto, só essas skins aí que eles adicionaram, né, mas, beleza, vamos jogar de novo aqui. Vamos estar saindo da garagem, né, vamos sair da garagem para andar um pouco neste mapa aqui, né, que já foi adicionado. Vamos ligar o motor aqui, tá, vamos colocar aqui embaixo. Hum, e agora, eu vou colocar aqui no meio, galera, ó, aí assim não vai ter problema, é isso, beleza. Beleza, vamos embora, então, olhar aqui um pouco esse mapa, né, que tá já bem legal. Vem aí. O ronco desse motor aqui já tá bem legal, né, galera, bem, lembra bastante, tipo, né, se tiver num ônibus mesmo de viagem, né, muito legal, já tá ficando bem chave, galera, essa, essa, o desenvolvimento desse jogo, já tá ficando muito legal. E espero aí que não demore muito para chegar à versão, né, quase terminada, pelo menos aí, mas já bem montada já, né, para a gente jogar, cara, porque... Eu tô adorando a ideia de jogar jogos brasileiros no Android, cara, tá simplesmente legal, muito fantástico. Opa, quase deu uma quebrada aqui. Beleza, já tem umas lombadas aqui, né, galera. É claro que tem vários bugs, né, dele arrastando ainda na guia, subindo na guia, arrasta, né, na lombada também. Olha, cara, tem até um rastro de jato passando em cima, muito bacana, tá ficando show, né. Até, ó, tem essa ruinha aqui que eu já andei nela, é só uma, uma, um pedacinho de estrada até ali num canto, depois tem que voltar. Beleza? Vamos voltar, né, porque... Olha aí a ré, muito top, show de bola. Tá se comportando bem também com gravação, né, tá muito bom aí, o FPS, ele até fica assim, 14, 20, né, ele fica nessa taxa aí, só que ele não fica ruim, né, galera. Ele tá rodando muito bem, né, então, ó, já tem, já tem algumas pessoas até andando, né, ó, como vocês podem ver. Já foi adicionado aí algumas pessoas andando no mapa, né, ó, tá realmente show de bola, galera. Realmente, é, promete esse jogo aqui, se realmente se concretizar, né, se esse jogo finalmente ficar pronto, vai ser top, vai ser chave, galera, beleza? Era só isso aqui desse mapa, é só um pedaço desse mapa aqui, né, já deu pra mostrar bem pra vocês como é que tá. Vamos voltar aqui na rodoviária, né, já foi adicionada essa rodoviária, né, galera. Então, ó, vamos pra rodoviária aqui, né, porque é bem estilão daquelas rodoviárias de interior, né, galera, muito da hora, né. Então, vamos parar aqui na rodoviária. E é isso aí, galera, ó. Andando a câmera aqui pra ver. Olha aí, beleza. Beleza, então, galera, era isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, o novo jogo aí, o BR Buzz, cara, né, o desenvolvimento tá ficando show de bola, e espero que vocês tenham curtido e apoiem também esse projeto aí, espero que ele consiga atingir a meta, né, que é lançar e trazer diversão pra gente, beleza? Então, é só isso mesmo, espero que tenham curtido, não esqueçam de deixar esse like, divulgar nas redes sociais aí com seus amigos, quem não for inscrito, se inscreve, clica no sininho aqui embaixo pra receber notificações de vídeos todos os dias, beleza, galera? Então, é só isso mesmo, aquele savão geral pra todos nós e boa, fui! Tchau, 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 tchau.